O sindicato dos delegados de Polícia Federal do Paraná enviou ofício a superintendência do órgão no estado pedindo que o ex-presidente Lula que cumpre pena em sala especial no prédio da Polícia Federal em Curitiba seja transferido. O sindicato argumenta que a grande movimentação no local com manifestações em decorrência da prisão do ex-presidente tem provocado transtornos aos moradores da região e prejudicado atividades de trabalho dos policiais. Em nota a imprensa o sindicato diz que solicitou no pedido a transferência imediata do ex- presidente para uma unidade das forças armadas que possua efetivo e estrutura a altura dos riscos envolvidos. O sindicato diz na nota que o bloqueio de acessos e ruas próximas ao local onde Lula cumpre pena está causando graves inconvenientes e atrasos nos atendimentos e ações policiais e que por conta disso os policiais federais envolvidos nesta operação de segurança estariam sem poder desenvolver suas atividades policiais normalmente. Para evitar que as manifestações ocorram na proximidade do prédio o acesso ao local foi bloqueado para não moradores da região. Há comprovados riscos a população que reside no entorno do prédio da Polícia Federal aos policiais federais e demais integrantes do sistema de segurança pública que moram nas imediações da sede da Polícia Federal. Ao passo que alguns invasores que já que já se instalaram com barracas já estão promovendo ações no sentido de intimidar estas pessoas. Diz a nota a a Polícia Federal informou que é responsabilidade da justiça decidir sobre transferência de um preso.